Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. A receitinha de hoje é esse biscoitinho de polvilho que é sem palavras. Gente, só você fazendo essa receita para você entender a gostosura que é. Então vem comigo e vamos começar. A gente começa esquentando aqui o leite, a água e o óleo para escaldar o polvilho. A gente começa esquentando aqui o leite. A gente começa esquentando aqui. Bom pessoal, aqui a gente pode fazer esse processo com a batedeira. Aquelas batedeiras mais modernas com a pá de raquete. Mas eu quis aqui amassar com as mãos para mostrar para vocês que é possível amassar com as mãos e não tem problema. É bem fácil, é rápido, não demora. E a gente vai colocando o ovo 1 a 1. Aqui é de 2 a 3 ovos. Se seus ovos forem grandes, é só 2 ovos. Se forem pequenos, aí você coloca 3 ovos, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, depois que misturou bem a massa, ela fica um pouco mole. Então você vai, para moldar os biscoitos, você vai usar um saco de confeitar ou você pode usar uma colher. Eu fiz das duas formas, aí no final você vai ver como que fica com o saco de confeitar e com a colher. Eu vou mostrar o resultado das duas formas. Pessoal, não precisa untar a forma, tá? Porque o biscoitinho, ele não gruda. Essa aqui é a nossa primeira fornada. Que a gente fez com o saco de confeitar, em forma de palitinho. Olha como é que solta, faz assim, da forma, sem untar. E esse aqui em forma de argolinha, né? Não ficou muito bonitinho, mas tá aí para vocês verem. E essa é a segunda fornada, né? Esse aqui é em forma de palitinho, né? Com o saco de confeitar também. E esse de cá eu fiz com a colher. Vamos aqui, partinho para vocês verem. Como é que fica? Gente, esse biscoitinho é aquele que você acaba de tirar do forno. Você já deixa a mesa pronta. Com o cafezinho, já chama o pessoal e senta para comer, que é bom demais, gente. Fica gostoso demais mesmo, tá? Aquele gostinho do queijo parmesão. E ele fica meio puxa-puxa também, por causa do polvilho do queijo. É bom demais. Então, obrigado por vocês terem me acompanhado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.